E fala galerinha do YouTube, hoje a gente está trazendo mais vídeos para o canal, e hoje a gente está trazendo mais vídeos para o canal mostrando o desafio da piscina. Essa aqui é a minha prima, para quem não conhece a Carol. Então a gente vai começar o vídeo, então acompanha e deixe seu like, se inscreva aí no canal. Então bora começar? A brincadeira é assim, um de nós dois tem que falar uma palavra tipo A, B, C, Z e a gente tem que, tipo, A, avião. Quem demorar para falar ou garguejar vai ter que dar um passo para trás. Então, bora lá! Vamos posicionar nos nossos lugares, né Carol? Primeira palavra, A, avião. Abelha. Qual é uma palavra para uma leite? B. Bêbado. Diabo. Não, passo para trás. Agora deixa eu escolher. X, xícara. X. Não, passo para trás. Gente, é assim mesmo, a gente inventa palavras. Agora é escolhe uma. Escolhe uma. Então, escolhe uma. Vai, 10. Você, Carol? Caroline. Travou. Passo para trás. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Vai, dá um passo para trás. A Carol vai cair, galera. Agora, J, X, Vitiana. Júnior. Júlio. 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 já não é S, show, não, Jamaica, pronto, dá um passo para trás, S, show, agora Y, dá um passo para trás, ela está quase galera, tem que falar alto, agora quase a primeira palavra, agora você, eu, E, Elma, Elma, Selma, mais uma aqui ela errada galera, E, Elma, Elma, como a água parece que ela vai pegar para o chá eu, agora, pera aí, eu falei uma palavra para você, é não, agora eu tenho que falar, fala, vai ah não, já Pô, pera, não, vai aqui, foi, aparelho, vou, oh이고 o Dona, mais um passo aqui, eu vou ficar assim, porque se eu e a Carol pular , galera, eu vou repetir, só para ficar fácil com a Carol, E, garoto Mô 어욌�를 0057, P 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 nas redes sociais e se inscreva no canal galera não tá passando a intro nesses desafios aí por causa que eu só vou trazer em blogs e vlogs a intro ok então tchau galera muito obrigada por ter assistido esse vídeo comente aí embaixo se você quer que eu traga mais desafios como esse então tchau